Olá, sou Gustavo Guimarães, coordenador-geral dos Departamentos Cirúrgicos Oncológicos da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. A ASCO 2019 teve bastante inovações e bastante questões a serem discutidas e levantadas que vão mudar alguns dos rumos. Um grande estudo interessante que foi discutido há pouco, sete grandes centros universitários americanos, capitaneados pela Universidade do Michigan, respeito de cirurgia minimamente invasiva em câncer de colo de uterino. Foram randomizados esses 700 pacientes, 23% deles para cirurgia aberta e 73% para cirurgia minimamente invasiva, sendo mais de 90% robótica, o que dava mais de 470 pacientes com cirurgia robótica. Nesse grupo, o tumor de colo de uterino inicial, a maior parte dos tumores do grupo aberto era um pouco maior e tiveram mais margem positiva, acabaram tendo mais tratamento adjuvante. Apesar disso, o grupo que fez a cirurgia minimamente invasiva teve mais recorrência, o que corrobora os estudos prévios no New England, recentes que estão sendo bastante questionados e que levantaram muitas dúvidas sobre a cirurgia minimamente invasiva. O interessante desse estudo é que eles avaliaram a técnica cirúrgica nesses casos. Os pacientes que não utilizaram manipulador uterino na cirurgia minimamente invasiva não tiveram recorrência, aqueles que utilizaram o manipulador intrauterino tiveram 7% de recorrência e o grupo que usou o manipulador vaginal teve 11% de recorrência. Talvez, estudos futuros mostrando e tomando cuidado com essa questão técnica possa resolver esse problema.